Alguém que nunca vai te amar Precisa sair dessa, dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar Doi demais, e só quem ama sabe sentir E se passei com sua mente Na hora de deixar mais feliz Nunca mais eu vou provar do teu carinho Nunca mais eu vou poder te abraçar Será que vou viver melhor sozinho Não consigo, mas fácil pra me perdoar O amor Às vezes só machuca a gente Não sei, não sei Você pode ser bem diferente O amor Às vezes só machuca a gente Não sei, não sei Não sei, não sei Você pode ser bem diferente O coração Não sei, não sei De estar Eu engreirei você batendo a minha porta De estar É sempre assim que ri por último E melhor De estar A vida em seu amor A vida em seu amor É tantas faltas Talvez Talvez Sem ter você E pra quem não tá De estar É agir sem perceber Me deixou até pensando No que que eu gosto pra você De estar Eu engreirei você batendo a minha porta De estar É sempre assim que ri por último E melhor De estar A vida em seu mundo Dá tantas faltas Talvez E o Bandeiras Você vai me encontrar Nem nem me lembro Do seu caminhar Seu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo Fico feito tudo Sempre procurando Mas ela não vem E esse apeto no fundo do peito Descoço o jeito Não pode aguentar E esse apeto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Vai dar do meu amor pra ela Tá me esperando na minha manhã Você explorou em cima Por isso eu vou na casa dela Vai dar do meu amor pra ela Tá me esperando na minha manhã Você explorou em cima Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Por favor, por favor Ficando lindo, lindo Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre me ver Brinda a minha manhã Brinda a minha manhã E teu cheiro só me dá a vencer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre me ver Vão me encerrar Vão me encerrar E dá de falar Simbora Simbora Como é que pode ter apagado esse furo? De repente Se existir um novo queira deve acontecer Parece um outro Tô feito louco Às horas Pelas limpas Eu tô indo Hoje eu te Mas o destino Te levou de mim Deixando a solidão Bebê, bebo Faz o carinho Tô crescendo perto de você Tô sentindo Feito um menino Que o pequeno Não quer que é perder Bebê, bebo Faz o carinho Tô crescendo Tô sentindo Feito um menino Que o pequeno Não quer que é perder Bebê, bebo Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre me ver Bebê, bebo Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre me ver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre me ver Oh, bicho Olha o drone aí Firmando tudo pra galera Daqui a cima Daqui a cima E nos teus braços pra sempre me ver E nos teus braços pra sempre me ver